A CIDADE NO BRASIL Extremamente lentes Mas não faz nada, nem salta, nem corre, nem merda Boi Agora aquela parte fantástica A CIDADE NO BRASIL Olá Afinal o puto sabe umas coisas Pode ter uma móvel a cargaça, não é que? URINEI ME TODO URINEI ME TODO URINEI ME TODO DIZEU 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 Dá que ideia E lá, Special Beam Cannon E isto? Uma medalha E aí Portanto, eu pelo Klee temos que andar a apanhar estas merdas Que é para desbloquear Novos kills Que é o gangue do pilaf Que é o gangue do pilaf HOT 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 Eu devo estar a ler legendas que eu não sei falar chinesse ou... Chaponês neste caso Se afoda Pode crer Mas isto está sempre a spawnar ou a ver se o que mais apanhas tu? Porra Oito 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 Chebra Chebra Defeat all enemies in the area, ok. Defeat all enemies in the area. 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 E aí Ok, então Sim, sim E aí E aí E aí E aí E aí Ora bem, precisamos de que é de maçãs, não é? Uma, duas, três Aqui uma Tem que apanhar aqui umas maçãs de competição Já cozidas e o cané, que é para o moço não passar mal Então Tá não E aí 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 Vai sacar do macacão Espera lá Eu vou ter que lutar contra o gajo Cara, o gajo é nível 10? E aí 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 Felizmente era só dar ali umas cacetadinhas Bem, ela Olha só Oh, baby. Era uma vez a lua. Logais a me errar. Minho. 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 É horror. Minho. 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 Minho.